Bem diferente das histórias que eu ouvi, a minha história teve um começo no fim Quando o inferno pensou ter vencido, Jesus tomou a chave que me fez cativo E esse amor perfeito me fez entender, que diferente das histórias que teve Na minha história, Cristo é o mocinho e na vida real, o maior vilão sou eu Ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho e não chegar ao fim Na minha luta, do meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que sai, contamina mais do que entrou, só Deus sabe o perigo de um homem sem amor Olhar pra cruz é como olhar para um espelho, reflete a glória que revela os meus defeitos Na vida real, o maior vilão sou eu Na vida real, o maior vilão sou eu